De volta e olha, com a suspensão do expediente presencial em todos os cartórios eleitorais até o fim do mês, foram disponibilizados diversos serviços e canais de atendimento aos eleitores. Veja. Portas fechadas. Até o dia 30 de abril, é assim que devem permanecer todas as unidades do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, depois da determinação de suspensão do expediente presencial por causa da quarentena. Só que os prazos referentes às eleições estão mantidos. Por isso, foram disponibilizados diversos serviços e atendimentos pela internet. Aqueles eleitores que tiveram o título cancelado poderão regularizar sua situação também pelo site. O eleitor também que precisar do seu primeiro título pode também fazer pelo site. Certidão de quitação, certidão de filiação partidária, de composição dos diretórios partidários, pesquisa a respeito do local de votação, sessão, emissão do boleto bancário para pagamento de multas eleitorais. Todos esses serviços estão disponíveis no site do TRE. Para encontrar esses serviços, o eleitor poderá acessar o site do TRE, que é o www.tre-sp.jus.br, preencher o formulário de atendimento eleitoral e encaminhar os documentos informados na página para o e-mail da zona eleitoral competente. A chefe de cartório lembrou que o eleitor precisa ficar atento, pois o prazo final para fazer a biometria nas cidades onde ela é obrigatória não foi alterado e termina no dia 6 de maio. Se houver uma alteração, nós iremos comunicar a todos os eleitores, mas por enquanto o prazo é o mesmo, coleta biométrica suspensa e os serviços disponíveis no formato digital.